É impossível salvar os pandas da extinção. Os pandas são animais muito burros. Eles pesam cerca de 100 quilos e tem um metro e meio de comprimento. Eles são comedores de bambu. É uma planta que tem muito na China onde eles vivem. Antes de continuar, deixa seu like e comenta a porcentagem da bateria do seu celular. Os pandas são animais conhecidos por serem muito preguiçosos. Eles preferem passar a maior parte do tempo comendo broto macio de bambu, que a natureza dá em grande quantidade. Apesar disso, às vezes eles tentam se aventurar e fazer coisas diferentes, como escalar em árvores. No entanto, devido a sua falta de habilidade para essa atividade, eles acabam caindo de galhos finos ou podres e acabam se machucando. Eles têm todas as características para ser um grande carnívoro. Porém, eles preferem ser comedor de bambu. Essa escolha é um verdadeiro mistério. Antigamente, esses animais corriam risco de desaparecer. Mas hoje em dia, as pessoas estão cuidando deles. Mantenem...